Arranha dias dos azulejos No teu quarto, da cozinha, da sala de estar Venho madrugada perturbar teu sono Como um cão sem modo me paladrar Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso Tua cabeça enlouquece, faço ela rodar Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso Tua cabeça enlouquece, faço ela rodar Sei que não sou santo, às vezes vou na cara dura Às vezes saio com candura pra te conquistar Mas não sou beato, me criei na rua E não mudo minha postura só pra te agradar Mas não sou beato, me criei na rua E não mudo minha postura só pra te agradar Vim parar nessa cidade, confusada circunstância Sou assim desde criança, me criei meio sem lar Aprendi a me virar sozinho Se eu tô te dando linha pra depois chamar Aprendi a me virar sozinho Se eu tô te dando linha pra depois chamar Aprendi a me virar sozinho Se eu tô te dando linha pra depois chamar Aprendi a me virar sozinho Se eu tô te dando linha pra depois chamar Aprendi a me virar sozinho Se eu tô te dando linha pra depois chamar Aprendi a me virar sozinho